Nossa, eu lembro quando no Platinum tinha altos jogadores com personagens 5 estrelas. Hoje, eu nem sei, até o ouro é personagens com 6 estrelas, velho. Olha só, gente, não dá. Vou ter que fazer ainda um time sem artemis. Tem que mudar minhas builds pra jogar sem artemis, velho. Não, vou ver se o mesmo time ele tá vendo da Shaolin mesmo. Tu acha que eu também, viu, Bruno? O negócio aqui tá forçando amizade. Vamos ver se não elimina, hein? Ela não eliminou, assim que é bom. Ela escondeu, ó, muito bom, tá? Esse cara tá jogando bem, esse cara tá jogando bem. Vamos esconder aqui o nosso amigão. O que tal é de quê? O Chiknerin. Vamos colocar no Kiki aqui, então. Eu vou ter que dar um G nesse Chuziki. Esse Miller aí vai incomodar muito. Vai causar muito dano. Já deu uma kill já, né? Já deu uma unça. Foda, hein, cara? Esse cara é foda, hein? Não, acabou... Se causou nada. Se fez nada, né? O bom agora, tu acha que ele vai ficar com zero. Aí eu vou fazer o combinho Do nosso amigão aqui, ó. Que ele vai ficar com zero pontos de vida. E aí vai ter um beijinho Do... O clube que vai gerar ele. E aí vai ficar tudo surta perfeito Para o Kano perecer E depois o Miller me finalizar. Eu acho que deve acontecer isso Nesse gameplay. Olha lá. Se ele não encaixa o caixão, Menos um no meio. Viu que combina, ó? O combo, ele é com o oponente. Você já viu o combo com o oponente? Esse é o combo com o oponente. Ai, ai. Vamos ver o que eu faço aqui. Fiz o lento. Cara, quem gastou energia? Ninguém gastou energia, né? Ixi, foi, hein? Acho que você foi, hein? Afrodite, espirata e quimera no... Ih, a caixinha quer o que? Toma aí, ó. Toma no caixão. Toma no caixão. A fantasia não tá fazendo nada, hein? Seu fantasia não tá fazendo nada, hein? Foi mal. Tá achando que aqui vai resistir? Toma de novo. Toma. O Saga Maligno não perdoa nem criança. Vamos lá. Ah, tudo isso, eu te aguarda. Toma aí a primeira da você. Voltou e da você também. E fíj. Pode esse jeito aí o meu combo. O que é que eu tenho que fazer? Que time é esse? Ah, o time que eu tentei mais estranho. Vai botar nada. Vai, qual do Flores? Porque eu vi a descrição das redes sociais do dia, ele tá do mesmo jeito? Eu até mostrei hoje no vídeo, eu não sei se você deu uma olhada. Eu só não sei se você vai alterar a skill 3 dele. A skill 3 dele é muito texto, eu não lembro qual era o texto antigo. Vamos lá. Barclame! Ué, mas nos banners, todo mês parecem algum SS no banner, bro. Você tá com 800 gemas? Mas aí é opção sua, não ter nenhum SS. Eu vou te enviar. Eu vou te enviar. Eu já sei o que é isso. Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos no Afro. Vamos começar o Tênis, né? 100% rock agora, né? Olha essa rock aí, gente. Ah, sério? Comentou a velocidade? Indico. Pelo menos ela vai aparecer aqui. Nem botou eu pra dormir, beleza. Assim que eu gosto. Isso enche pra caramba ali a vida. Nossa senhora. Olha o que o Afrodite sabe, gente. Vejo o Afrodite do cara desembolar ali no desataque. No ataque mais pouco que o cara fez. Agora, eu quero que nós amamos. E aí, eu quero que eu amarei. Ah não, acho que é melhor pra atacar. Ah, mas não quis, então tudo bem. Ele tá querendo usar no Milo, né? Aumentou o multiplicador de dano dele e agora toda vez que ele troca de vida ele ganha 50% de speed e agora ele comba com os Cosmos que aumenta o dano com pouco tempo. Os pontos de vida. Ué, ele não combava não? Nem sabe o que ele não combava. É bom que você conta com a roca aqui, né? Isso aí. Ah, roca aí gente, ó. Ele vai pro lado de quem? Vai pro lado de quem? Vai pro lado do Saga? Malismo? Será? Vai pro lado do Saga? 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 Não foi muita coisa boa, não.